Música Pedro Pinto foi o convidado desta semana do programa, abre aspas, conta-me como é agudo, S, fecha aspas, apresentado por Fátima Lopes. O jornalista foi confrontado com vários momentos desde que nasceu, até a sua chegada à TV. Música Vários amigos foram chamados a surpreender o rosto da estação, nomes como Ana Sofia Vinhas e Antônio Prata. Música Ana Sofia Vinhas partilhou a apresentação do jornal da TV durante vários anos ao lado de Pedro Pinto. Ao fim de oito anos em que a luz de baixo, a jornalista foi convidada para um novo projeto que a fez abandonar a estação. Pedro conta como foi a sua reação ao saber que a sua colega de longa dada o ia abandonar. Abre aspas, Pedro eu tenho este, C, O, N, V, I, T, E, fecha aspas, revelou Ana Sofia, ao que o pivô rapidamente respondeu, abre aspas, Ana, vai, E, M, B, O, R, A, fecha aspas. O jornalista revela ainda ter tido muita sorte em poder trabalhar ao lado de uma pessoa tão, abre aspas, cúmplice profissional, fecha aspas, como Ana Sofia Vinhas. Também o irmão, Carlos Pinto, foi chamado a contar algumas peripécias do irmão durante a adolescência. Ainda assim, o momento que mais emocionou Pedro Pinto foi quando o irmão falou sobre os pais. Abre aspas, estamos juntos para sempre, como os nossos pais, G, O, S, T, A, R, I, A, M, fecha aspas, revela Carlos Pinto. Pedro Pinto não conteve a emoção uma vez que os pais partiram apenas há dois anos, uma dor que ainda é visível nos olhos do jornalista. Abre aspas, o legado que podemos dar aos nossos pais é estarmos sempre juntos e mais unidos que, N, U, N, C, A, fecha aspas, revela o jornalista. Com dificuldade, Pedro Pinto conta alguns pormenores dos dias seguintes a partida dos pais e revela que estes partiram no, abre aspas, espaço muito curto entre eles, fecha aspas, e de, abre aspas, forma muito, B, O, L, O, R, O, S, A, fecha aspas. Tanto para Pedro como para os irmãos a morte dos pais levou a que se sentissem, abre aspas, perdidos, fecha aspas, e sem as suas, abre aspas, referências, fecha aspas, das quais só se aperceberam que tinham quando os pais partiram. O trabalho de Pedro Pinto foi desde sempre acompanhado pelos pais e prova disso é a vontade que o jornalista mostra em trabalhar mais e melhor a cada dia que passa para que consiga, abre aspas, honrar, fecha aspas, os progenitores. Abre aspas, eles sempre se orgulharam pelo que eu e os meus irmãos, F, I, Z, E, M, O, S, fecha aspas, conta. Além dos amigos e dos irmãos, também Cristina Mourão, mulher de Pedro Pinto há já 20 anos quis deixar um testemunho sobre a sua relação com o jornalista. Sem papas na língua a cara a metade de Pedro Pinto revelou, abre aspas, sinto-me apaixonada a todos os, B, I, A, S, fecha aspas. Cristina Mourão aproveita ainda o momento para fazer uma declaração de amor ao seu eterno apaixonado. Abre aspas, gosto imenso de ti, tem sido um companheiro de vida extraordinário, fecha aspas. Zé Maria e Francisco quiseram deixar o menino ao pai, mas o mais novo, Francisco, quis deixar bem claro que não gosta de quando o pai começa a cantar, ainda assim afirma que o pai é, abre aspas, o melhor amigo e grande, C, O, M, P, A, N, H, E, I, R, O, fecha aspas. Também Zé Maria mostrou a paixão que tem pelo pai, especialmente quando fazem planos a dois como ir assistir a Fórmula 1 ou a jogos de futebol, para ele são, abre aspas, 90 minutos em que estamos juntos, são momentos, o agudo, N, I, C, O, S, fecha aspas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho